Olha, o coordenador do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, falou sobre a prisão do médico Albert Basílio, que foi acusado de matar um morador em situação de rua em Teresina. E também comentou sobre as prisões de um fisioterapeuta e um segundo acusado desse homicídio. A família, inclusive, acusa DHPP de um erro gravíssimo. Vamos ver os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 Graus. A morte do morador em situação de rua, identificado como Francisco Eudes, o cabeludo, continua sendo investigada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O médico ortopedista Antônio Basílio foi preso há três meses temporariamente e liberado depois de exame de corpo de delito. O médico negou o crime e disse para a polícia civil que não tinha matado o morador de rua. Continuam presos preventivamente o fisioterapeuta Ítalo Vinícius Nogueira de Almeida e o segurança Sandro de Lima Freitas. Ambos são os acusados do homicídio. O delegado Francisco Costa Obareta falou com o jornalismo da Rede Meio Norte sobre a prisão do fisioterapeuta, acusado de ser o mentor da morte do morador em situação de rua e do segurança suspeito de ter atirado na vítima. A investigação, ela é uma parte legítima para dizer se você é isento de um crime ou não é isento. A investigação, ela não é só para dizer se você é um criminoso, ela pode servir para inocentá-lo. E uma prisão, a prisão temporária, é uma prisão que não avalia a culpa. Ela simplesmente é uma prisão cabível no nosso arcabouço jurídico constitucional. Portanto, é uma prisão que está lá e foi feita. E aí, o mais triste seria se a polícia civil não apontasse o verdadeiro autor do crime. Mas essa responsabilidade foi feita e está sendo feita. Ele disse aí que a responsabilidade da DHPP foi feita, está sendo feita e a resposta vai sair. Ele disse que responsável seria se DHPP não tivesse trazido a público o nome real da pessoa. A investigação está sendo feita.